Master Adesivos, uma empresa referência em comunicação visual. Uma estrutura capaz de atender projetos de micros, médias e grandes empresas. Tudo feito com muita qualidade por uma equipe especializada. Master Adesivos. Agora em Peixoto de Azevedo você tem uma opção pra comprar. Loja do 4, são mais de mil itens a 4 reais. Jarra, copos, brinquedos, tapoés, utensílios domésticos, materiais escolares e muito mais. Lojão do 4, próximo a Polícia Militar. A guarnição da Polícia Militar fazendo rondas em Peixoto de Azevedo no intuito de tirar drogas, armas e pessoas que vem cometendo crime de circulação. Se deparou com esse cidadão tanto suspeito. Ele já estava sendo monitorado. Ao fazer a abordagem e a revista encontrou ali uma quantidade análoga à pasta base. Em decorrer desse BO foi indagado a situação de onde ele estava indo e para quem estava levando aquela droga. Em conversa ele abriu o jogo que numa residência tinha umas duas pessoas que estavam juntamente com ele em toda essa situação. Exatamente. A guarnição em rondas pelo calçadão, centro antigo, avistou um indivíduo saindo de uma residência a qual, sabido pela guarnição, que já tem uma suspeita que é monitorada. Visto que ele estava andando apressadamente, foi feita a abordagem nele e encontrado algumas trouxinhas de pasta base. Juntamente com ele, duas mulheres também vêm conduzidas. Exatamente. Após o flagrante aí, perguntado ao mesmo onde ele tinha adquirido o entorpecente, ele confirmou que teria sido na casa dessa Rosângela. A guarnição foi até a casa dela, onde a abordou a mesma e com ela foi encontrada mais entorpecentes no local. Ela estava com a tornozeleira já sendo monitorada também. Exatamente. Vem sendo monitorada há muito tempo e mesmo assim continua fazendo a venda aí de produto legal. Master Adesivos. Uma empresa a referência em comunicação visual. Uma estrutura capaz de atender projetos de micros, médias e grandes empresas. Tudo feito com muita qualidade por uma equipe especializada. Master Adesivos. Agora em Peixoto de Azevedo, você tem uma opção para comprar. Loja do 4. São mais de mil itens a quatro reais. Jarra, copos, brinquedos, tapoés, utensílios domésticos, materiais escolares e muito mais. Lojão do 4, próximo à Polícia Militar.